Um aplauso muito forte até esquentar a mão para o carnaval de São Paulo, para que tudo dê certo, para que todos os orixados acompanhem. Aibará abra esta avenida para o reino de Oxalá dizer presente, com a proteção do meu pai Xangô. Caô meu pai, nós vamos fazer a Ivanase um grande carnaval. Olha aí, eu mexi com a alma do povo. Prefeito da Ivanase, o secretário Pedro, por favor, o Bica, a corte, todos os estandartes, todas as bandeiras. É o seguinte, a Rádio Gaúcha tem uma tradição. Entrega no começo de cada carnaval, troféus alusivos à última vitória de cada agregação. Troféus oficiais, obra de arte da artista plástica Ana Simone, que reproduz um rádio carnavalizado, com máscara, confetes e serpentinas. Por que nós entregamos assim, no começo do carnaval, seguinte à vitória? Para que sirva de estímulo, para que a escola mantenha o padrão que alcançou, e para desejar boa sorte a ela e as demais, para que lutem em busca do mesmo prêmio. Há três circunstâncias muito peculiares destes troféus em toda a sua trajetória de mais de 30 anos. A tribo carnavalesca Os Comanches de Porto Alegre é a que mais tem estes troféus, porque ela já tem 12 campeonatos. A Beija-Flor de Nilópolis, nas escolas de samba, é a que tem mais prêmios, considerando as de Porto Alegre, de São Paulo, de São Leopoldo ou do Rio de Janeiro. A Beija-Flor de Nilópolis já tem seis troféus da Rádio Gaúcha ao longo deste período. Mas a Imperatriz Leopoldense inaugura uma novidade. Só ela, e isto tomara que outras consigam, alcançou dois troféus em um mesmo ano. A Imperatriz Leopoldense foi campeã do grupo de acesso e foi campeã do grupo especial de São Leopoldo. E a Rádio Gaúcha entrega estes troféus nas cidades em que entra a sua equipe para fazer cobertura. E assim tem sido. Razão de, inclusive, renovarmos nossa gratidão ao município de São Leopoldo, que se irmana a Rádio Gaúcha proporcionando esta cobertura. Chegamos a discutir. Vamos colocar no troféu os dois prêmios? Vamos colocar duas placas no troféu da Imperatriz? Não. Nós aprenderemos com a Imperatriz e vai ser daqui por diante uma regra. Toda vez que uma gremiação fizer jus a dois, três, quantos troféus forem em um mesmo ano, ganhará tantos troféus quantas forem as suas conquistas. É o caso da Imperatriz. A Imperatriz Leopoldense, campeã do acesso e campeã do especial em um mesmo ano. Eu pediria ao pessoal da Imperatriz que se aproximasse. O Odir Ferreira entrega o primeiro troféu. Parabéns. Parabéns em nome da equipe da Rádio Gaúcha. Receba em nome de toda a nossa equipe. Esse lindo troféu que eu tenho certeza que vai marcar em presença. Porque quando eu estava aqui na Avenida do João Becker e chamava o Cláudio Brito do Rio de Janeiro, eu dizia Está chegando a campeã do grupo de acesso. Mas eu te entrego o troféu do grupo especial pela confirmação, presidente. E agora, depois da entrega do Odir Ferreira pelo grupo especial de São Leopoldo, eu faço a entrega do troféu alusivo, campeã do grupo de acesso 2011, Porto Alegre Imperatriz Leopoldense. Parabéns ao Vermelho e Branco. Muito obrigado. Bom carnaval a todos. Prefeito Varássia, muito obrigado pela permissão. Muito obrigado. Está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela permissão, pela liberdade. E vamos continuar. Nos despedindo da D. João Becker e partindo para um novo local, para o carnaval vitorioso do Vale. Com certeza. No ano que vem, será um novo local, mais espaçoso, um espaço construído para construir o carnaval permanente. Queria te agradecer muito a tua colaboração, a toda a tua equipe. É por isso que o nosso carnaval é o terceiro do Rio Grande. É porque também você está acompanhando e ajudando a construir. Parabéns e obrigado por ter vindo. Obrigado pela participação de todos, mas especialmente, queria agradecer a participação da nossa população. E aqui, eu queria pedir uma grande salve de palmas a todo o povo que está aqui na independência, que vai participar da nossa abertura. Uma salve de palmas para vocês por ter vindo aqui e por São Pedro também colaborar na abertura do nosso carnaval. Eu queria agradecer o Pedro Vasconcelos, secretário da Cultura, ao presidente da Associação Carnavalesca, a todos os presidentes das escolas de samba de São Leopoldo que estão aqui, as pessoas que participam. E isso que eu falei para o Cláudio Brito. Nós somos o terceiro maior carnaval do estado do Rio Grande do Sul. O carnaval que mobiliza centenas, milhares de pessoas. Esse ano terámos cinco moãs dos nossos bairros descentralizados. Isso é uma novidade, porque a população participa lá na sua casa, no seu bairro, no desfile, na produção da escola. Isso também gera cultura, lazer e gera integração, distribuição de renda e inclusão social. Investir no carnaval hoje significa investir na qualidade de vida, e investir no lazer da nossa querida população. Hoje, quando a maioria da população está na praia, eu vejo aqui os nossos bairros vindo para abertura. Quem mora nos bairros da nossa cidade, geralmente, não tem recurso e tem algumas horas de lazer aqui e vai ter, durante até o final de fevereiro, até o dia do carnaval, lazer nos seus bairros. É por isso que nós investimos. Mesmo que muitos critiquem, não gostem, porque acham que é um dinheiro jogado fora, e eu quero dizer para vocês que esse dinheiro é bem aplicado, porque o povo que gosta de carnaval é o povo mais humilde e mais pobre, mas é um povo que tem cultura e que tem história e que tem indicação. É por isso que o município investe carnaval, porque é muito importante. Por isso, meus companheiros, eu queria conclamar a todos vocês, aos presidentes de escola, vamos fazer um esforço enorme, vamos fazer esse carnaval melhor do que no passado. Eu sei que muitas vezes recursos não são suficientes, mas carnaval não se faz só de recursos, se faz por amor, por carinho, determinação, e se faz porque a gente gosta dessa história, gosta da cultura e gosta da nossa relação com a sociedade. Parabéns a todos, um grande carnaval, que tenham as abençoe no de saúde e no desfile, vamos comemorar com a vitória do município da escola. Muito obrigado, um abraço e um feliz carnaval para todos.